A viagem recente da presidente Dilma Rousseff, onde participou em Cuba da cúpula da CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribeños, e também inaugurou o Porto de Mariel, que está sendo feito nesse local de Cuba, com financiamento do BNDES do Brasil, gerou algumas controvérsias, principalmente sobre o significado do Brasil investir em Cuba. Houve críticas de setores opositores, dizendo que era uma lógica mais ideológica, porque o Brasil estaria investindo em Cuba, quando há tanto para investir aqui no país. E do ponto de vista da presidente Dilma e dos defensores da sua política, dizendo que não, que os investimentos em Cuba são parte de uma política muito mais ampla, e que não é só desse governo, de internacionalização das empresas brasileiras. Isso acontece tanto na América do Norte, na África, na América do Sul. Então, Cuba é uma parte disso. Vamos tentar entender, independentemente das posturas críticas ou favoráveis, qual que é a lógica, do nosso ponto de vista, desses investimentos. Comenzando com o aspecto econômico mais amplo, temos que pensar que está havendo uma reforma do canal de Panamá, para que possam passar os novos barcos de maior calado, chamados post-Panamax, que podem levar até três vezes mais containers do que os barcos comuns. Qual é a importância disso? Que normalmente, a costa leste dos Estados Unidos, que é a mais dinâmica em termos de importações, ela recebe seus produtos que vêm da Ásia, principalmente chegam nos portos da costa oeste, e são transportadas por trem ou por rodovia para o outro lado do país. E algumas passam pelo canal do Panamá. Agora, com a reforma do canal de Panamá, boa parte desse comércio com a costa leste dos Estados Unidos vai passar por aí, e vários países dessa região, do Caribe, inclusive nos Estados Unidos, o Porto de Miami e outros, estão se reformando para poder receber esses barcos. E o Porto de Mariel está fazendo essa reforma, justamente pensando nesse novo fluxo comercial que vai aparecer nos próximos anos. Mas não é só o aspecto portuário, o que envolve a ideia de portos de reembarque, ou seja, você ter um porto que recebe esses barcos, pode descarregar mercadoria, ter espaço para guardar containers, e reembarcá-los para outros portos em outro tipo de embarcação. Esse é um lado importante. Mas tem outro que é a criação de uma zona especial que tem mais de 500 quilômetros quadrados, na qual podem se instalar empresas estrangeiras, industriais de tecnologia, e que essas empresas, além de produzir no local, podem exportar diretamente para esse grande mercado que envolve o Caribe e a América do Norte. Então, a Odebrecht, que é uma das empresas que está atuando no Brasil, tem mais de 200 empresas brasileiras atuando em Cuba, está fazendo a reforma desse porto com financiamento do BNDES. Então, na lógica econômica, é importante para o Brasil estar presente nessa área que está se dinamizando e ter acesso a mercados na América do Norte. Essa que é a lógica do investimento do ponto de vista estratégico. Eu digo estratégico por quê? Porque tem o elemento político. Cuba, embora está em uma zona estratégica importante, e esse Porto Maríaco está estrategicamente em uma zona importante para exportar para essa região, da América do Norte e do Caribe, tem a restrição do embargo dos Estados Unidos. Então, certamente, no curto prazo, não poderá ser exportado nada para Estados Unidos. e outros portos que estão fazendo reformas na República Dominicana, em Panamá, etc., vão se beneficiar disso. Mas a aposta política é que esse embargo, em algum momento, vai acabar. E justamente o investimento brasileiro, na perspectiva geopolítica, investe na possibilidade de que, quando acabar o embargo dos Estados Unidos a Cuba, Cuba vai ser um foco muito importante de exportações para esse país. Aí, isso vem na lógica do que vem acontecendo nos últimos anos nas cúpulas das Américas, que foram criadas nos Estados Unidos por Clinton em 1994, e que sempre colocou Cuba como o único país da região que não podia participar. Nas últimas duas cúpulas, que foram no governo Obama, entre Ida e Tobago e Cartagena, houve uma grande pressão dos países latino-americanos para a inclusão de Cuba. E na última cúpula, o presidente Santos da Colômbia, que foi o anfitrião, disse que não se aceitaria mais uma nova cúpula sem a presença de Cuba. Então, Estados Unidos estão isolados politicamente na região, há uma pressão para que se normalizem as relações com Cuba, e essa aposta política que o Brasil também está fazendo, ou seja, criando fatos, e esse Porto de Mariel é um lugar importante em termos de investimentos brasileiros, presença de empresas brasileiras, exportação para um mercado amplo, e também uma forma de pressão para a normalização das relações entre Estados Unidos e Cuba. Música 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 Legenda Adriana Zanotto